Se você quiser pode chegar No Império do Gramatio Praça, barra Você vai se divertir Samba preto, samba branco Se sapato de tamanto Onde quiser pode chegar Veja A bateria cheia de emburação Nas pastorinhas Fazendo revolução Pode crer Pode crer Que esse ano nós iremos Pra vencer, mas pode que Tem muita coisa pra lá Eu sou o Volta Zagareira Silva Comecei minha vida puxando carrinho lá Borda Lá pelo Império do Gramatio Fui arritmista 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 Fui lhe dou, tá边 Fui arritmista Fui arritmista aí naquele balão, nasci de criada ali, depois ficou gramato, eu não sei mais. Agora eu estou nos olhos de gramato. Eu estou nos olhos de gramato, que é a minha mulher direitinha, entendeu? Ligado é samba, agora eu estou dando um tempinho, eu só não parei para limpar a gramato, eu só paro quando não pego a gramato, para. É onde está de certo mesmo, nós temos lá uma coisa, nós se pego a gramato, é grandíssimo, mas não morro. Esse samba que nos ajudou muito foi o pessoal da mangueira, entendeu? Aí nós pedimos assim... Vocês se lembram de quem por aqui passou Deixando muita saudade e ainda não voltou Padeirinho, Moacios Maiorais, Preto Rico, Devanil, Pelado e outros mais Arlindo, Todomiro, Militão e outros mais Faziam parte dos intelectuais Lá... 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 Lá para trás, e assim, aí depois vem aquele do Dércio também, estamos aí, para apresentar, para apresentar, essa melodia, que só nos fazia lembrar, lembramos, o grande criador, cujo seu nome, esta quadra levou, Clodomiro, não sai da nossa memória, o reu deixou o seu nome coberto de glória, ô batuqueiro, ô batucada, os sambistas desaparecem, mas o samba não se acaba, ô batuqueiro, ô batucada, os sambistas desaparecem, mas o samba não se acaba, e tem muito, né, tem aquelezinho, tem aquele mais confeição, é, muito samba bom, o samba bonito, por mim, eu ia escrever uns 18 sambas, com um pedacinho de cada um, mas não é bom tão oportunidade não, a realidade é fantasia, e com saudades eu lembro, a brincadeira de infância, se eu pudesse, eu voltaria a ser criança, se eu pudesse, eu voltaria a ser criança, tempo bom, eu me compro a casa, não vou falar de curtir, mas é tudo nosso. Império do Gramacho! Fala, pô! Simbolo Império do Gramacho! Simbolo Império do Bananá E lembro seu ilustre personagem Homem de muita coragem E não tomei uma vida ou só